Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. Top 25 fundos imobiliários de base R$10 para janeiro de 2024. Teoricamente são os 25 fundos de base R$10. Então pessoal, se é a sua primeira vez aqui no canal, como que funciona o ranqueamento? A gente seleciona os ativos, os ativos atualmente são sendo selecionados, eu mudei para fundos de papel e FOFs, o critério de escolha agora é pelo dividend yield pago no último mês, para evitar um pouco as distorções de fundos que estavam muito depreciados, HCTR, Versailles, fundos que estavam tão depreciados que isso poderia afetar aqui o ranqueamento. Para o dividend yield pago no último mês, a gente dá peso 3, taxa cobrada e dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, peso 2 era o critério de escolha anterior, patrimônio, PVP e liquidez, peso 1. Se algum fundo conseguisse tirar nota máxima aqui, ele conseguiria chegar a 250 pontos, e se ele tirasse as notas mínimas chegaria a 10 pontos. Baseado nessa nota aqui, 40% dessa nota seria nota de corte, ou seja, a gente vai ver quais fundos que ficaram ali próximos aos 100 pontos. Atenção, se para outros ranqueamentos, eu já não acho que você deve escolher baseado apenas no ranqueamento, para esse aqui menos ainda. Eu sei que tem gente que, e eu também, eu não acho justo esse ranqueamento, porque você mistura fundos imobiliários com fundos de papel, com FOF, com fundo de tijolo, com FIINFRA, com FIAGRO, então assim, não é um critério que fica muito justo na minha humilde opinião. Então, mais do que nos outros ranqueamentos, eu acredito que você não deva escolher baseado apenas aqui no ranking. Eu continuo fazendo aqui porque muita gente gosta de ver, dentre os fundos ali de base, 10 reais. E atenção, se um fundo ficar nas primeiras posições, não compre cegamente, baseado apenas no nosso ranking, e se ficar nas últimas posições, não despreze. Abra aqui o ranqueamento, veja os indicadores, e se os indicadores te agradarem, abra o relatório e vai estudar os ativos. Então, o primeiro critério que a gente vai observar aqui é dividend yield pago no último mês. Então, nesse sentido, o BODB que fez dois anúncios de 10 centavos depois de 5 centavos, esses 15 centavos, ele está representando 1,62. O ASDQ com 1,40, AGRX com 1,38, GRWA com 1,29, RZAG com 1,26, OIAG com 1,25 e o FGA com 1,23. Na outra ponta, a gente vê lá o SNAG com 1,9, RBRX com 1,8, CYCR com 1,8, MANA 1,8, OJIM 1,7, MXRF com 1,05 e o BTCI com 1,02. O próximo indicador que a gente vai ver aqui é taxa cobrada. Então, aqui a gente vai ver os fundos, as gestoras, os ativos, que está com a taxa mais careira e os mais barateiros. Nesse sentido, o SNAG com 4,61, OIAG com 6,61, CPTR com 6,67, NCRAS 6,79, MXRF com 6,99, 6,98, FGA com 7,79 e o MANA com 7,83. Na outra ponta, a gente vê lá RBRX com 14,17, VGHF com 15,93, AR11 com 20,21, AGRX com 30% e o NCRI, BODB e OJIM, ou não tem relatório gerencial, ou se tem, eu não encontrei as informações de forma clara aí a respeito do ranking do, quanto eles cobram de taxa. O próximo indicador que a gente vai ver é o dívida e dívida acumulada nos últimos 12 meses. Nesse sentido, o VGHF vem com 18,55%, OIAG com 18,01, FGA com 17,45, O NCRAR com 17,44, O CPTR com 17,29, O AZQ com 17,09, AGRX com 16,93, E na outra ponta, a gente vê os mais, os com menor yield acumulado, né? O CYCR com 13,18, BTCI com 12,92, NCRI com 12,77, MXRF com 12,05, BODB com 10,66, GRWA com 10,13, OJIM com 7,19. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito do ranqueamento, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz nesse vídeo aqui, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest.com, qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, os nossos canais contam com o clube de membros, Amuinvest, Amudicas, Amufi Infra, Amufi Agro. Vá lá nos nossos canais e torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. É um valor barato e acessível, mas para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e têm preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além do mais, quem é membro, tem um baita desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha, ela é muito boa, completa, ela vai te ajudar na declaração dos seus ativos, na declaração do imposto de renda e te ajuda até na sua tomada de decisão. Compre a planilha porque você também apoia o nosso trabalho aí. E nós temos e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. Esses e-books possuem linguagem simples, de fácil entendimento, fácil aprendizado e possuem muito conteúdo agregador. Compre os e-books para apoiar o canal aí. Obrigado a vocês que apoiam o nosso trabalho. E por falar de apoio, eu não poderia deixar de agradecer aos membros. O Mundo História Infantiz acabou de se tornar membro bronze. Wesley Gabriel renovou o clube de membros bronze. Leandro Martins aí renovou o clube de membros gold. Muito obrigado a vocês membros. Vocês carregam o canal aqui nas costas. Obrigado de coração. E lá no canal Mufiagro também temos membros. O Alexandro, Antônio, F. Barros, Giovanni, Rafael. São membros há bastante tempo aí. Obrigado de coração. Vocês membros carregam os canais nas costas. Vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Muito, muito obrigado. Voltando para o ranqueamento, agora a gente vai ver sobre patrimônio. Então aqui a gente vê os maiores e os menores deste ranqueamento. O MXRF com 2.5 bilhões, BTCI e o VGIR com 1 bilhão de patrimônio, VGHF 871 milhões, VGIA 836 milhões, o RZAG com 652 milhões, e o SNAG com 504 milhões. Na outra ponta a gente vê os menores aqui, né? O OIAG com 87 milhões, DECRA com 64, EQIR 48, NECRA 47, OGIN 45, NCRI 40 milhões, e o GRWA com 12 milhões. O próximo indicador que a gente vai ver é PVP. Preço sobre valor patrimonial. Então em tese a gente vê os fundos mais baratos e os mais caros aqui do nosso mercado. Nesse sentido, o VGIA e o NCRI a 087 com 13% de desconto, a AZQ A089 com 11% de desconto, CPTR e OIAG A090 com 10% de desconto, GAME 11 092 com 8% de desconto, DECRA FGA e OGIN A093 com 7% de desconto. Na outra ponta a gente vê lá, A11, VGHF, BODB e SNAG A1 no seu preço justo, o EQI R A102 2% de ágil, mais caro do que vale, MXRF e AGRX A107 com 7% de ágil, e o GRWA 1 e 14 com 14% mais caro do que ele vale. E o último indicador que a gente vai ver aqui é liquidez. Aqui a gente vê os fundos que mais negociam aqui nesse nosso ranking 25 aí, né? Então MXRF negociando uma média de 11,6 milhões por dia, o VGIR com 6,1 milhões por dia, VGIA 3.9, VGHF com 3.6, RZAG com 2.5, BTCI com 2.2 e o XPCA negociando uma média de 2 milhões por dia. Na outra ponta a gente vê lá, MANA11, 237 mil, DECRA 228 mil, GAME11, 213, OGIN 115, EQI R 61, O GRWA 33 mil e o NCRI negociando apenas 3.200 por dia. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito do ranqueamento, eu trago agora formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós temos o objetivo de chegar a 20 mil inscritos aqui no canal, se inscreva e nos ajude a chegar nessa meta. Comenta pra nós aí, e aí? Você tem algum fundo aí que é nessa faixa de R$10? Você gosta do nosso ranqueamento? Você acha que ele ajuda? Comenta que seu comentário sempre ajuda bastante a gente a continuar crescendo e desenvolvendo aí no canal. Nós temos um canal secundário, o canal Mufi Infra, e o nosso objetivo é chegar a mil inscritos. Já passamos de 500. Então, vai lá e se inscreva pra gente, pra monetizar o canal. Eu agradeço vocês que apoiam. Ajude a nos chegar aos 700, aos mil. Muito, muito obrigado de coração. Nós contamos aí com quatro canais, e esses canais estão presentes em outras plataformas. Vai lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de perguntas frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez, máxima presteza. Então, pessoal, assim ficou o resultado do nosso ranqueamento acumulado aí. A gente vê o FGA em primeiro lugar, com 196 pontos, seguidos do VGIA e OIAG, com 195 pontos, CPTR, com 193, AZQ, com 186, RZAG, 181, XPCA, com 170 pontos, o NCRAR, com 159, e o AGRX, com 135. Na parte de baixo da tabela, a gente vê lá, Game11, 107, BTCI, 107, Mana11, com 106, teoricamente, fechando o ranqueamento. Então, a gente vê aqui, o restante, próximo do 100, se quiser dar uma colher de chá, ainda poderia pegar mais 3 ali. Ou seja, o AR11, com 98 pontos, o RBRX, com 96, e o GRWA, com 90 pontos. Depois, os demais estão bem mais distantes, né? O NCRI, com 82, o EKR, com 78, CYCR, com 78, e o OGIN, atingindo apenas 37 pontos. No ano passado, os 5 primeiros lugares, ficou lá, o VGIA, com, em primeiro, FGA, RZAG, e o VCRI e o XPCA. Nesse ano, o VCRI ainda não entrou no ranqueamento. Então, a gente vê, o VGIA está ainda nas primeiras posições, o FGA, também está nas primeiras posições, o RZAG, que ficou em sexto, ficou em terceiro ano passado, está em sexto, né? E o XPCA ali, que ficou em quinto, esse ano está em sétimo. Então, vamos esperar mais tempo, para a gente ver como que os ativos se comportam, né? Mas, aqui a gente vê o ranqueamento por enquanto acumulado. De novo, eu vou reiterar, né? Cuidado, porque a gente vai ter aqui, ó, FIAGRO, 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 FIAGRO. Nas primeiras posições aí, todos são FIAGRO, né? Aí vem fundo de papel, fundo de papel, FIAGRO, FIAGRO, FIAINFRA, fundo de papel, fundo de papel, papel, fundo de papel, fundo de papel, fundo de papel. Então, sim, a gente tem fundos de outras classes aqui, misturados no ranking. Bastante cuidado aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do ranqueamento desse top 25, somente essas informações, eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos apoiam. Obrigado aí, vocês que fazem doação para o Pix, ou se tornam membros, e obrigado vocês que têm adquirido os e-books ou a nossa planilha. Tudo isso ajuda demais. Lá no canal Mudicas, nós temos e-books de português para concurso público. Obrigado a vocês que apoiam todo o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e... Fui! 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 Shop so freezing so